Beleza, galera? Vamos lá. 216 dividido por 125. Vamos começar aqui. 216 dividido por 125. Colocar aqui 1, né? 1 vezes 125, 125, né? Subtrai aqui. Quanto é que vai dar aqui? Vai dar 91, né? Repare aqui que o 91 é menor que o 125. Então, vamos colocar um zero aqui. Como é a primeira vez aqui, nós vamos colocar uma vírgula. Então, dá 910 dividido por 25. Dá 7. 7 vezes 125 dá 875. Subtrai aqui. 910 menos 875 dá 35. O 35 é menor que o 125. Então, vamos completar aqui com zero. Como já colocamos uma vírgula aqui, a gente não completa mais com nada aqui, não. 350 dividido por 125 vai dar 2. 125 vezes 2, 250, né? Vamos subtrair aqui. 350 menos 150 dá 100. Então, agora aqui, ó. O 100, ele é menor que o 125. Vamos completar aqui com zero. Como já completamos uma vírgula, não precisa mais. 100 dividido por 120... 1.000, desculpa, 1.000 dividido por 125 dá 8. 8 vezes 125, 1, né? 1.000 menos 1.000 dá zero. Então, 216 dividido por 125 é igual a 1,728. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!